A Polícia Militar reforça o policiamento no litoral com unidades especializadas. A Cavalaria esteve presente e a nossa equipe de reportagem foi conhecer o trabalho desenvolvido pela divisão mais antiga da PM Paraná. Veja! As unidades especializadas da Polícia Militar do Paraná desempenharam nesta temporada de verão um trabalho intenso em todo o litoral. Com o reforço de viaturas, patrulhamentos aéreos e triciclos nas faixas de areia, os veranistas puderam presenciar a constante e ostensiva atividade da segurança pública para garantir a paz e a tranquilidade na região. Uma divisão importante que tem um laço profundo com a história da Polícia Militar e que também esteve atuante nas cidades litorâneas foi a Cavalaria. E é ela que você conhece a partir de agora. O Aras da Polícia Militar fica localizado às margens da PR-508 em Matinhos. É aqui que todos os equinos passam por tratamentos e cuidados antes de embarcarem literalmente para suas missões. A Cavalaria, o regimento de polícia montado, ele tem a sua sede na capital do estado, Curitiba. E nesse período de operação verão, a gente desloca o nosso efetivo para o litoral do estado e a gente consegue atuar nos mais diversos eventos que existem aqui nesse período, onde os veranistas estão mais presentes, a população flutuante é maior. Então a gente acaba atuando com o nosso efetivo da Cavalaria. Atualmente, a gente aqui no Aras, aqui na região do litoral, a gente conta com o apoio de 20 policiais. Temos aqui a disposição para o trabalho dos equinos que a gente traz da capital. E diariamente a gente tem uma escala de serviço na qual a gente atua em diversos locais aqui do litoral do estado. Um dos fatores primordiais da Cavalaria é o treinamento. Eles passam por diversas instruções para que possam se acostumar com os barulhos gerados durante os eventos que atuam. Sejam shows em locais abertos ou partidas de futebol. Desde o potro até a fase adulta, é fundamental que eles passem por esses tipos de situações para evitar o estresse. É período este no qual ele é apresentado e entregue para o efetivo que trabalha na patrulha e, a partir de então, ele pode ser utilizado e empregado nas atividades policiais. Durante esse período de quatro anos, ele já passa por vários treinamentos, que é a fase da doma que a gente elenca como uma fase muito importante nesse treinamento dos equinos. Posteriormente a isso, o policial que vai receber esse cavalo, ele passa por um período de adaptação também junto ao equino. Então, o policial acaba vendo comportamento, particularidades desse animal e, a partir de então, eles acabam atuando junto, fechando um conjunto, como a gente fala na cavalaria. No Aras, eles recebem alimentação balanceada, água potável, banho e escovação na sua pelagem. Tudo isso acompanhado por um enfermeiro veterinário, que acompanha 24 horas os cavalos em suas baias. Primeiramente, todo dia a gente faz a avaliação clinicamente na responsabilidade do veterinário, o responsável técnico do torênio, no centro veterinário para nós lá, no regimento. E houver alguma situação, alguma lesão ou algum desconforto no animal, eu avalio clinicamente, passo a situação do responsável técnico veterinário, a situação do animal e ele repassará para mim o que fazer. E se for uma avaliação bem séria, ele, clinicamente, ele vem até o local e avaliar o animal para ir para Curitiba. Assim que os policiais militares chegam, um a um eles tratam do seu parceiro de trabalho, realizando a limpeza dos cascos e já se conectando para mais um dia de serviço. Então, tem toda uma logística anterior para a gente poder fazer o emprego do cavalo na rua. São um emprego de seis horas, então normalmente a gente chega a uma hora, uma hora e trinta antes a base, que é o Aras, para fazer o penso do cavalo, toda a manutenção, higiene, o encilhamento e o deslocamento com o caminhão até o ponto de policiamento. Esse foi um presente me dado pela Polícia Militar. Eu entrei na cavalaria em Cascavel, no ano de 2019, e desde então eu venho aprendendo todo o contexto que é a lida com os cavalos. Tanto nas questões de montaria, de equitação, do manejo, o trabalho diferenciado que é o policiamento montado em si. Então, tem mais ou menos quatro anos e eu gosto bastante. Assim que a preparação termina, o caminhão da cavalaria em Costa e, um a um, eles são colocados nas suas baias móveis. E daí em diante, seguem para a cidade de Matinhos, onde serão realizados os serviços no show, que irá reunir milhares de pessoas. Assim que chegam no local de atuação, os equinos são retirados e, em seguida, posicionados para que seja feita a instrução de trabalho. Os policiais, após saírem do Aras, conforme você bem acompanhou, a preparação do equino, a equipagem dos equinos e do próprio policial, a gente chegou no local de policiamento. Aqui ocorre o desembarque, o efetivo entra em forma e, a partir de então, em patrulhamento, o efetivo começa a realizar o policiamento montado em toda essa área pré-determinada, onde vai ocorrer um grande evento hoje, que é o show com grande público. Hoje, o sargento, que é o comandante, é o mais antigo da fração. Ele vai repassar algumas orientações, dentre elas, locais apropriados e propícios para a aproximação dos equinos, sempre com uma cautela e uma segurança e um cuidado em relação a terceiros. E, a partir disso, é realizado o policiamento montado, com uma certa ostensividade, evitando-se delitos, crimes, esse patrulhamento com foco em furto de veículos, evitando-se confusões em meio à aglomeração, devido ao evento ser de grande público, e assim por diante, evitando qualquer tipo de delito que possa ocorrer. Após a instrução, os policiais seguem para o seu ponto base, onde atuarão nesta noite em Matinhos. Depois de receberem as instruções, a Cavalaria da Polícia Militar do Paraná fica posicionada aqui em Matinhos, atrás do palco e próximo do pico. Aqui, geralmente, passam muitas famílias e elas acabam parando, tirando fotos e se aproximando de mais uma especializada da Polícia Militar. Eu acho maravilhoso, sabe? Porque nós temos animais no sítio e é um animal lindo, né? E, além disso, assim, quem está em cima do animal é um tipo de uma segurança, né, que a gente sente, né? Porque carro não adianta, né? Automóvel não adianta. Aqui tem que realmente ser um animal que possa correr pela areia, né? Para acudir as pessoas que necessitam, né? E claro, aproveitar também, né, de ter essa sessão de segurança e se aproximar cada vez mais dos equinos. É, isso aí. E dos que estão ali trabalhando, né, com honestidade, a gente acha muito legal, muito maravilhoso. Nos pontos de parada, que a gente costuma dizer, os bebês, né, então a população se aproxima, pede para tirar foto, né, famílias, crianças se aproximam, pedem para ter esse contato, para ter, tocar no animal, então isso aí é algo que o efetivo que trabalha no regimento já está bastante acostumado. E aqui no litoral, ele acaba se intensificando um pouquinho mais devido ao número de pessoas que estão no verão do litoral. Desde o último verão, o regimento da polícia montada está fazendo o policiamento hipomóvel nas cidades litorâneas como parte da estratégia de prevenção a crimes. A presença dos policiais a cavalo tem inibido as condutas criminosas. A cavalaria, desde o primeiro início até o último dia da operação verão, esteve presente em diversos locais do estado do Paraná, nas mais diversas missões, desde policiamento no evento virada de ano, carnaval, policiamento em região de Porto, né, em Paranaguá. Então, o efetivo esteve presente, a população sempre num constante contato com o efetivo da cavalaria e, de certa forma, a gente pode contar que houve um grande sucesso dessa aplicação do policiamento montado devido aos locais que atuamos, né, não terem ocorrido situações de delito. A cavalaria é bem importante, mesmo com atuação significativa aqui no litoral paranaense, em especial, é claro, durante aglomerações aqui nessa região do Paraná.